Quando um dia você levantar, sem lugar, sem dever, sem patrão Abre a janela e respire o novo ar da manhã Abre a janela e respire o novo ar da manhã Antes de ter o jardim, pés descalços na cama molhada Veja então quanta coisa que está do seu lado e você nunca viu Veja então quanta coisa que está do seu lado e você nunca viu Abre a janela e respire o seu lado e você nunca viu Deixe o seu corpo voar solto e leve por sobre a cidade E observa as pessoas correndo caladas pra todo lugar E observa as pessoas correndo caladas pra todo lugar Vou então bem mais alto sem olhar para trás Vou então bem mais alto sem olhar para trás Abre a janela e respire o novo ar da manhã Abre a janela e respire o novo ar da manhã Abre a janela e impagina Que se falakan para trás Abre a janela e prensa Abre a janela e respire o novo ar da manhã Abre a janela e respire o novo ar da manhã Abre a janela e respire o novo ar da manhã